Em alguns casos específicos, nós precisamos fazer o projeto do bombeiro. Esses casos são quando é uma construção nova, quando é uma reforma, quando você está ampliando, aumentando a altura, quando ocorre mudança na ocupação do uso do espaço e na regularização da edificação ou área de risco. No caso da construção de uma nova edificação, as edificações comerciais, para elas terem o alvará de funcionamento depois, precisa do laudo de vistoria do bombeiro. Então, acima de 200 metros quadrados, uma construção comercial nova já precisa fazer o plano de prevenção. É lógico que conforme o uso e conforme a área, em alguns casos vão ser o plano simplificado ou o plano de prevenção contra incêndio e pânico, aquele que é aprovado no bombeiro. O caso aqui ocorre reforma da edificação. Então, a pessoa locou ou comprou o imóvel e ele vai ser comercial. Como ele vai ter que tirar o alvará de funcionamento, ele vai precisar do laudo de vistoria, então precisa estar de acordo. Então, às vezes, a pessoa, conforme o uso dela, precisa de uma saída de emergência maior, então vai precisar aumentar essas saídas ou fazer rampa, colocar corrimão. Então, no caso também de reforma, no caso de ampliação, porque daí, às vezes, estava previsto uma medida preventiva, mas como ampliou a área e mudou o uso, outras medidas se fazem necessárias. E, por exemplo, uma edificação que é antiga e não tem nenhum tipo de plano de prevenção. Ela também precisa, no ato da regularização, quando for locada, fazer para atender a norma vigente hoje. E ainda, agora, nós temos uma outra obrigatoriedade de fazer o projeto de prevenção de incêndio, porque no ano passado foi promulgada uma lei, a Lei 13.425, que é a conhecida, o apelido dela é a Lei Kiss, que ela determina que as edificações comerciais e de serviço ou áreas que recebam grande concentração de público têm que fazer projeto de prevenção de incêndio. Ela é uma consequência por causa daquele acidente, daquela boate que aconteceu há alguns anos atrás. Então, por causa dela, as vistorias nos estabelecimentos comerciais passaram a ser mais rigorosas. O prazo de validade do plano de prevenção ele é indeterminado se não houver mudança nenhuma na edificação. Lembrando que, se ocorrer reforma, ampliação, mudança de uso, tem que fazer um novo plano. Já o laudo de vistoria do bombeiro também varia de acordo com cada estado. Mas, em geral, é um ano que vence a vistoria. E todos os anos tem que chamar o bombeiro para fazer uma nova vistoria. Por isso, todas as edificações devem ter o plano de prevenção. As que não tiverem, além de sanções administrativas, como a não emissão de alvará de funcionamento, também estão sujeitas a multas. E é importante também lembrar que eventos públicos temporários também precisam fazer projeto de prevenção de incêndio. Esse assunto tem muito pano para manga. Ele é bastante extenso e complexo. E eu estou preparando um curso para tratar sobre isso. Se você tem interesse nesse assunto, deixe aqui nos comentários. E se você não for arquiteto ou engenheiro e estiver precisando de projeto de bombeiro, você pode entrar em contato comigo. O vídeo de hoje fica por aqui. E no vídeo da semana que vem, eu vou explicar a diferença do plano simplificado e do plano de prevenção contra incêndio e pânico. Em quais casos cada um se aplica. Até mais!